Bem-vindos ao Bad Barbarie, e hoje a gente vai dar uma boa volta pela América Latina. O livro que eu trago pra falar com vocês hoje, então, é Maria Altamira, da Maria José Silveira. Esse livro foi publicado pela Editora Instante, e uma das coisas que eu quero chamar a atenção de vocês é pra essa edição belíssima, ela é feita em material craft. Tem aqui, então, um mapa, e o que eu acho mais interessante dessa capa, dessa edição, é o quanto ela tá em conformidade com a própria história. E eu gosto muito do fato de que a Instante, ela coloca aqui, no comecinho dos seus livros, ou no fim, quando a capa pode dar algum spoiler, como foi produzida essa capa. Então, eu queria ler pra vocês, porque eu achei muito interessante, olha só, diz assim, Enquanto acompanhamos a jornada da personagem Aleli, formamos automaticamente um mapa mental das paisagens que ela vista, das fronteiras que atravessa e dos terrenos por onde sua história se desenrola. Desde Jungai, no Peru, ela transpõe fome, doença e solidão, até chegar a seu destino no Pará. Nas ilustrações que compõem a capa, os contornos da América ganham estampas inspiradas nos grafismos de diversos povos indígenas, guardiões de tudo que existia nessas terras. Cada estampa representa os biomas encontrados na região. Os rios em traços escuros são as veias que alimentam a paisagem, vida e morte para quem depende diretamente deles. Maria Altamira, filha de Aleli, é representada no mapa da região do Alto do Xingu. Os contornos das terras indígenas demarcados e o rio, que teve seu curso alternado pelos brancos, são os cenários e os limites do conflito, que parece não ter fim. Escolhemos o papel craft para ser o substrato da impressão, porque a dureza da sua trama simboliza a terra que não precisa de donos, mas que desde o começo da civilização é disputada e subjugada pelos homens. Então, assim, incrível, né? Já começa muito bem. E como já antecipa um pouquinho aqui essa parte, esse livro vai contar a história da Aleli, que é uma mulher que vivia ali no Peru, em Jungai, quando aconteceu um desabamento, que acabou com toda a vila ao redor dessas montanhas. Hoje em dia, esse espaço é visto como turístico. E essa leitura que eu fiz foi feita no grupo em que a gente levou A Queda do Céu, da Bicopenawa. A gente decidiu ler esse livro depois. E acabou que a gente viu os vídeos desse lugar, desse espaço, sendo vendido como um espaço turístico. E foi muito doloroso de ver que um lugar que causou tanta dor, tanto sofrimento, não só para essa personagem fictícia, mas para as pessoas da vida real que perderam tudo, que morreram naquele desastre natural, tenha virado um ponto turístico, que as pessoas passam sem entender a energia daquele espaço. Eu acho que isso acontece com vários outros. A gente tem algumas visitas a outros espaços ligados, por exemplo, à Segunda Guerra Mundial, e que me trazem um pouco essa sensação de desentendimento do que aquele espaço significa. E aí, então, a Lely perde tudo, ela se vê completamente perdida aos 16 anos, e ela decide sair andando. E ela sai andando pela América. Ela vai descendo do Peru, ela passa por Bolívia, Chile, Argentina, Paraguai, e ela vai caminhando por esses espaços, ela vai se relacionando com outras pessoas, ela entra em contato com a música, que é o espaço de catarse dela, o trabalho da Maria José, de pesquisa, é bem incrível. A gente teve a oportunidade de conversar com ela lá no clube, e ela contou pra gente que ela realmente fez essa viagem pro Peru, e que ela não parou em Hungar de propósito, né, tem uma parada no ônibus, né, pra todo mundo levantar, andar um pouquinho, se alimentar, e aí ela conheceu a história de Hungar, e nessa parada, meio às pressas. E aí ela faz toda essa rememoração da América Latina, ali na década de 70, e a gente tem que lembrar que a América Latina passa massivamente por um momento de ditaduras ali. Só que a Aleli vem desse povoado do Peru, e ela, por uma questão pessoal, pelo trauma que ela passa, ela se desconecta de um jeito, da política local e dos acontecimentos ao seu redor, que ela acaba por não compreender o que tá passando ao redor dela. Mas nós, como leitores, fazemos essas inferências no texto. Então ela vai passando, ela passa pela Argentina, e a gente vê as mães das Praças de Maio, é muito interessante, porque ela se identifica com a dor das mães, mas ela não consegue entender a macro política ao redor do que tá acontecendo. Quando ela vai passar pelo deserto da Tacama, tem um casal que ajuda ela, porque ela pega uma tempestade de areia ali, esse casal que mora ali perto, ele faz uma ronda depois das tempestades, pra ver se tem alguém que precisa de ajuda, encontra a Aleli. E ela escuta o casal falando dos corpos que estão sendo jogados ali mais uma vez pela ditadura. Então o Pinochet jogava os corpos no deserto pra que eles não fossem encontrados. E a gente vai sabendo dessas coisas porque a gente tem essas informações, não porque a Aleli nos conta, porque ela não teria essa possibilidade. Ela não consegue se importar com esses fatores devido ao que aconteceu com ela. E aí ela vai indo, vai indo, vai indo, até que ela encontra um momento de paz, no momento em que ela consegue viver um pouco desse livro, numa aldeia no Pará. E é muito interessante, porque a gente vai ter uma história, que é uma história que carrega a ancestralidade feminina. Então de Aleli pra Maria Altamira, sua filha, e que também vai atravessar historicamente muitas lutas. A gente começa vendo toda essa questão da ditadura, a resistência a ela, a gente vê os músicos sendo marginalizados nessa época. E aí a gente vê, com o nascimento da Maria Altamira, todo o desenlace da discussão da criação de Belo Monte. A Maria Altamira, então, vai ter sua história se desenrolando em dois estados brasileiros. De frente da mãe, ela não vai viajar tanto, mas ela vai viver no Pará uma grande parte da sua vida. E depois ela vem pra São Paulo, em busca de emprego. Então é muito interessante, porque ela vive essa luta pela não construção de Belo Monte, no Alto do Xingu. E aí quando ela vem pra São Paulo, ela participa das manifestações aqui. Esse momento foi um momento de muito carinho, de muito afeto pra mim, porque a primeira manifestação que eu participei da minha vida foi a manifestação do Veta Dilma, que foi contra a criação de Belo Monte. E foi muito curioso, porque quando eu lia, lembrei na hora de sair do metrô, na frente do masp, as pessoas com as placas, os cantos que eram entoados, que eram Vem! Vem! Vem pra rua! Vem pela floresta! E tá exatamente assim no livro. Então, me causou assim um aconchego, sabe? De me lembrar especialmente desse momento que a gente tá dando de casa, de quando a gente podia ir pra rua reivindicar alguma coisa. Mas, ainda que tivesse sido uma luta perdida, né? Tenha sido uma luta perdida, tem muita coisa colocada aí. E é interessante, porque também me fez conhecer muito mais, né? Naquela época, eu era bem mais nova, eu tinha muito pouco entendimento, né? Da história da construção da usina de Belo Monte. E esse livro, apesar de ele não ser, não ser uma linha do tempo que explica exatamente, quando a gente tava lendo em grupo, a gente falou, ué, mas se começa o livro nas ditaduras, e a Lely já tá falando da questão de Belo Monte, em que ano que a gente tá aqui? E a gente começou a pesquisar, e aí eu descobri, que toda a discussão de Belo Monte, remonta na década de 70. Se eu não me engano, foi na época do Médici que começou-se a pensar nisso, e aí eu falei, caramba, isso é muito anterior ao que eu pensava. Então, houve muita resistência, principalmente por parte dos povos indígenas que habitam a região. Tem uma foto muito famosa, inclusive, que eu conhecia a fotografia, mas eu não sabia que a história dela tava relacionada a Belo Monte, que é a imagem da guerreira Tuíra, né? Da aldeia dos Caiapó, que ela tá com um facão no pescoço de um dos homens que tava levando pro Pará o debate da construção de Belo Monte. E eu não sabia que isso tinha relação. Foi nesse livro que eu descobri, eu fiquei muito feliz de dar um sentido a toda essa imagem que é fortíssima, que é muito bonita, de resistência indígena. Tuíra, até hoje, é uma ativista. Eu lembro de vídeos dela discutindo com deputados e senadores do último aceitamento Terra Livre que teve presencialmente na Câmara dos Deputados lá em Brasília. Então, assim, remonta a uma história e traz o Brasil como partícipe dessa história latino-americana de lutas contra o imperialismo, contra as colonizações culturais ou não, ou territoriais mesmo, que eu não tinha visto em outro livro. Então, foi um livro, assim, que, nossa, me brilhou os olhos por tudo isso. E tem um outro fator que eu só consegui perceber o porquê eu tinha gostado tanto dele quando o Tony verbalizou isso no nosso encontro. O Tony do Literatone também fez uma resenha desse livro. Eu vou deixar aqui no box de descrição pra vocês verem. E aí foi muito incurioso porque tem alguns personagens ali que são amigos da Maria Altamira que eles têm cada um as suas personalidades, eles crescem juntos e aí na fase adulta quando a gente reencontra com eles, quando Maria volta de São Paulo pro Pará, a gente tem uma coisa muito interessante que é ver que eles mudaram, cada um foi pra um lado, mas que de alguma forma ou de outra faz sentido dentro da construção que é bastante complexa daquelas personagens. Então, tem uma amiga da Maria Altamira, que é a Anice, se eu não me engano, que ela é a favor da usina porque a usina vai gerar empregos e ela trabalha. e aí a Maria diz assim, tipo, ah, a Anice nunca quis entender o lado dos indígenas, faz sentido que ela compre essa ideia. E aí tem uma outra pessoa que compra a ideia que ela fala assim, não, mas dele eu esperava diferente, ele sempre foi comigo visitar, ele entende o que aquele espaço significa pros povos. Então, é interessante porque a gente vê isso que de uma forma ou de outra resiste ao tempo, quando a gente pensa em posições políticas que a gente não esperava que pessoas próximas da gente, que viveram muitos anos com a gente, possam tomar, né, e que não pode ser mais atual do que agora, mostra que esse livro resiste, né, ao tempo, e isso eu acho isso incrível. E aí tem o personagem Sayão, que desses amigos da Maria é o meu favorito, e o Sayão é um garoto que teve uma mãe que era usuária de drogas, e ele acaba nascendo em uma condição de vulnerabilidade, de marginalidade, desde pequeno ele rouba das vendinhas, das feiras, a Maria ajuda ele, né, a se alimentar, leva ele pra comer em casa, a Maria, ela cresce, na verdade, longe da Lely, né, ela cresce com a Chica, mas eu não vou contar exatamente o porquê pra não dar spoiler. E aí é muito interessante porque esses personagens, e foi isso que o Tony me ajudou a entender que eu não tinha sacado, são personagens reais e personagens que existem sem pedir desculpa. A Maria José, em momento nenhum, ela tenta justificar na narrativa a situação. Ela coloca o contexto em que aquele garoto foi parar, como ele foi para ali, qual foi o contexto de vida dele, de onde ele veio, e a partir daí a gente entende que é um personagem real, e que ele não tem que pedir desculpas, ele não tem que se justificar, ele não precisa recorrer a moralismos pra explicar a sua existência. isso eu acho do caralho, assim, pra ser muito sincera, eu acho do caralho, porque eu tô muito cansada das pessoas quererem colocar uma história triste pra justificar coisas que acontecem todos os dias na nossa sociedade, e que pra mim tratar com tamanho moralismo esse tipo de história talvez seja um jeito de fingir que elas não existiriam, que elas são responsabilidades individuais e elas não são, sabe? Então a Maria José aqui faz um trabalho primoroso nesse sentido, acho que rompe com muito do que a gente tá acostumado a ver. E assim, pra não dizer que esse livro foi incrível, maravilhoso, perfeito em todos os sentidos, teve uma única coisa que me incomodou, porque talvez seja uma, foi uma reflexão que eu fiz bastante, né? Tem alguns assuntos que eu acho que são muito presentes nas nossas vidas, e quando a gente vê eles retratados em alguns lugares, eles não vão ser retratados com a profundidade que a gente espera. Então, essa superficialidade, talvez, dê um ar de incômodo pra gente. Então o que acontece? Aqui, no momento em que a Maria vai pra São Paulo, ela fica em uma ocupação, e não é dito qual que é o movimento que ela tá, mas eu imaginei o tempo todo que tem a CIDM-TST, não por ser o mais famoso, mas porque a Maria conta sobre como é a atuação, né? Como funciona. E, inclusive, a Maria chega a comentar sobre como os advogados atuam no momento da ocupação, qual é a brecha legal, não é uma brecha legal, na verdade, é um direito constitucional sobre a moradia que é articulado pelas ocupações pra que elas aconteçam, e isso tudo é utilizado em um jogo muito interessante que a Maria José faz, que eu vou chamar aqui de duplo novato, tá? Novato, usar um novato é uma técnica que a gente tem na literatura e em todas as outras artes, que é inserir na história um personagem que ele não conheça o universo, na mesma medida em que o leitor não conhece o universo. então o que acontece? Esse personagem serve como um mediador entre um universo de conhecimento e o leitor. Por exemplo, Harry Potter. Harry Potter é um novato no mundo da magia, então o tempo todo as pessoas precisam explicar pro Harry o que tá acontecendo. O que elas estão fazendo por tabela? Explicando pra gente. Então a gente é inserido nesse contexto pelo Harry. Sherlock Holmes. Por que a gente tem o Watson contando a história? Porque o Watson é um novato. O Watson ele tem o mesmo nível de inteligência que a gente, que o leitor. Então ele traduz, ele faz as perguntas que o leitor tem pra fazer pro Sherlock e pela gente. Dito isso, o que é feito em Maria Altamira? Quando a Maria chega nas ocupações ela também não conhece direito. Então ela é uma novata e ela recebe essas informações. Só que a gente descobre essas informações não pelos diálogos direto dela com as pessoas da ocupação. A gente descobre essas informações pelas cartas que ela escreve pra mãe que também não entende. Então a Maria tenta contar pra mãe Chica que é como ela chama a mãe Chica ela tenta contar essa questão de como funcionam as ocupações. A gente tem um jogo duplo de novato e eu acho interessante porque eu acho que mostra esse desejo de compartilhar que é muito próprio da personagem que é a Maria Altamira ela é essa mulher que quer conquistar o mundo que quer ocupar os espaços e que quer lutar e que está do lado de quem precisa mas ao mesmo tempo me incomodou um pouco porque eu achei que ela estava explicando demais eu achei didático demais nesse ponto porém algumas pessoas que não conheciam as informações com relação a luta por moradia não acharam então talvez seja a minha proximidade com o assunto que tem me causa dessa impressão só que isso acontece em alguns dos capítulos que se passam em São Paulo. outra coisa que eu queria comentar é que acontecem séries de desgraças com a Lely que é a mãe da Maria e ela coloca na cabeça dela que ela tem uma maldição e que ela faz mal para as pessoas que ela ama eu acho muito interessante como o ciclo dessa questão da maldição se organiza dentro da narrativa como ao mesmo tempo existe uma a gente fica satisfeito ao final com o que a autora fez ainda que ela não dê pra gente o que a gente queira e que possa se encaixar num final feliz eu digo que ela dá pra gente o final que a gente não sabia que queria porque a gente fica desejando o livro todo um final não é ele que aparece mas o que aparece de verdade é o final que faz mais sentido e que é mais justo com a história das próprias personagens eu pelo menos achei isso muita gente concordou lá no grupo enfim mas é uma coisa muito bonita como rege a vida da Lely mas bonita num sentido até assim melancólico triste porque a gente vê ela sobrevivendo o tempo todo ao invés de viver e isso é muito desesperador mas ao mesmo tempo essa catarse pela música dela é libertadora de uma forma pra todas nós que não é possível não ver beleza no que tá acontecendo existe um último elemento que eu queria comentar aqui nesse livro existem dois momentos em que existem personagens que são violentadas desesperadas fisicamente sexualmente e eu achei muito interessante o tratamento que a autora deu pra essas violências porque elas são dispares mas também não se colocam no espaço comum que foi sedimentado na literatura de usar violências sexuais como muleta de criação de personagem como grandes motivadores então a mulher foi abusada e aí ela se tornou muito forte conquistou o mundo a mulher foi abusada então ela se retraiu se fechou em si mesma nenhum dos dois casos se aplica nessa muleta narrativa e que eu acho que ela é muito problemática porque ela trabalha em prol de uma romantização do estupro no consciente coletivo então eu fiquei muito contente que a autora não escolheu esse lado e inclusive em um desses casos eu acho que a reação da personagem ela é mais formativa por uma descoberta de seus limites do que pela violência em si e isso é muito interessante é dar um outro significado para um espaço em que a violência ela está praticamente institucionalizada eu não sei o quanto as pessoas sabem disso mas o Pará tem uma grande incidência de prostituição de tráfico de pessoas de violência por causa das condições que se deram a organização urbana em volta dessas usinas de fábricas enfim inclusive tem coletivos muito interessantes que trabalham com relação aos direitos das prostitutas em Belém do Pará é muito interessante pesquisar sobre isso mas aí já estamos fugindo completamente da história do livro e assim é um livraço eu adorei conhecer eu fiquei muito feliz que esse grupo que eu acabei criando com a Natasha do Redemoinhando pra ler A Queda do Céu escolheu esse livro ele já estava no meu radar mas provavelmente eu leria mais pra frente e aí acabou tendo a sorte do Tony ter um contato com a Maria José a gente conseguiu chamar ela ela foi muito querida super solícita trocou uma ideia bacana com a gente fica aqui também o meu agradecimento a Maria José Silveira caso ela veja esse vídeo muito obrigada eu acho que a literatura ela se dá não só nas páginas como também na troca e eu acho que esse é o grande privilégio de ler literatura brasileira contemporânea poder estar nessa troca direta porque o autor ele é dono do seu livro até a página 2 quando o livro está na minha mão eu posso inferir diversas coisas nele e essa troca pode ser prazerosa não só pra gente que lê como também pra quem escreve e eu acho que a Maria José é uma pessoa dessas que tem essa generosidade da troca então foi muito prazeroso estar naquele espaço eu agradeço vocês que chegaram até o final desse vídeo porque eu tô vendo que vai ficar longo mesmo depois de edição peço que vocês lembrem de deixar a avaliação aqui embaixo que ajuda muito na divulgação do vídeo aqui na plataforma do YouTube se inscrevam também clicando na manhã com o meu rosto se vocês quiserem ver mais vídeos meus no feed um beijo e até a próxima e até a próxima